Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica do dia. O objetivo de hoje é falarmos sobre BAPs. Antes de mais nada, é importante ressaltar como que funciona uma BAP, o que é o objetivo da BAP. Imaginem uma ferramenta ou uma caixinha que foi criada pela própria SAP e que tem um determinado objetivo, um objetivo próprio. Então é interessante utilizarmos o BAP a fim de executar o objetivo que a mesma foi criada. Em outras palavras, evitarmos de reinventarmos a roda. Então existem diversas BAPs que a SAP disponibilizou, são módulos de funções que estão totalmente prontas para uso. Eu vou mostrar para vocês aqui duas BAPs. Vamos começar com uma bem simples, que é uma BAP para coleta de dados dos pedidos de compra. Então imagine o seguinte, você tem um número de um pedido de compra e aí você precisa criar um programa que vai lá nesse pedido de compra e extrai algumas informações. Um relatório, por exemplo. Então existem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer query, você pode vir o programa ABAP mesmo e ir lá nas tabelas e trazer as informações. Ou você pode fazer a fusão do programa ABAP e dentro do seu programa ABAP chamar a BAP que vai trazer essa informação. A BAP já está pronta para fazer isso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na transação BAP. É a transação de cockpit das BAPs. Eu vou trabalhar dentro do módulo que eu gosto, que é o que eu trabalho, que é a minha especialidade, administração de materiais, MM. Então vamos aqui em administração de materiais, compras e em pedido de compra. Dentro de pedido de compra, é possível encontrar vários BAPs. Meu objetivo, o que que é? Eu quero pegar informações do meu pedido de compra. Então eu vou estar utilizando essa BAP aqui, Get Detail. Quando você clica na BAP, vocês podem ver que do lado direito aqui há algumas abazinhas. Então dependendo da BAP que você seleciona, tem documentação ou não. No caso aqui não tem nenhuma. Você abre a BAP e clica em cada um dos campos. Geralmente ele explica. Aqui eu achei um que explica. Então por exemplo, P.O.T.ExtItem. Ele fala, a documentação fala o que significa cada campo. Mas a gente, vocês vão ver que é importante conhecer a documentação. Porque existem algumas BAPs que são mais complexas e aí fica difícil preencher. Então sem conhecer cada campo, fica difícil fazer com que a BAP funcione. Bom, então eu vou estar rodando essa BAP aqui, a Get Detail. O nome dela, o módulo de função é isso aqui. BAP, P.O. Get Detail. No final aqui está o número 1, que significa que é a mais nova. Tem a Get Detail que é a old e a número 1. A recomendação é sempre usar a mais nova. Então tem duas formas de rodar a BAP. Eu posso dar um duplo clique aqui nesse campo, no módulo de função. Ou simplesmente copiar o nome dele e ir na transação SE37 e chamar por lá. Eu vou dar um duplo clique aqui mesmo. Ah, que vergonha, né? Ah, funcionou. Então ele já foi na SE37, né? E ele traz esse cockpitzinho aqui. Então basta clicar no botão F8 que nós vamos testar a BAP. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a transação ME23N. Bom, eu vou usar esse pedido aqui como exemplo. Tá? Então eu peguei o número dele. E aí, é bem... Realmente é uma BAP simples, mas se vocês entenderem qual que é o funcionamento, qual que é o objetivo, né? Qual que é a ideia. Eu vou simplesmente fornecer o número do meu pedido de compra. Nesse campo aqui. Portage Order. E aí eu vou executar a BAP. Não vou me fornecer mais nenhuma outra informação. Ok? Então eu vou apertar F8. E aí o sistema já traz automaticamente algumas informações pra mim. Então vamos dar uma olhada aqui nos parâmetros de exportação. Aqui, ó, é importante saber o seguinte. Parâmetro de importação foi o quê? É o que o sistema tá importando pra executar a BAP, né? No caso, a importação eu forneci o meu número do pedido de compras, tá? Que pode vir pela tela de seleção. No caso aqui eu pus manual. E aí o parâmetro de exportação é o que o sistema... Ele é o retorno, né? É o que o sistema traz, né? Eu vou dar uma olhada aqui no cabeçário. Vou ver no modo de estrutura. E aí o sistema já traz o número do pedido de compra, a company code, o tipo de documento de compra, o status, quem criou, código do fornecedor e assim vai. Então, dependendo de qual informação que eu estou buscando, tá aqui. É só indicar no meu programa a BAP qual o nome do campo e qual o valor que o sistema trouxe pela BAP, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas tabelas. Retorno geralmente é quando tem algum erro, tá? Então o sistema traz as mensagens de erros aqui na tabela de retorno. Vamos olhar aqui o PO item. Vou clicar aqui, vou no módulo de estrutura e aí tá aqui. O sistema trouxe o... é um pedido de uma linha só, se não me engano. No caso eu tô comprando papel higiênico, né? Que beleza. Tá aqui o código do material. O registro info, a quantidade que eu comprei, a unidade medida, o net price dele, quanto que eu paguei, tá? Então todas as informações do pedido de compra estão aqui, ok? Então esse aqui é o primeiro objetivo do dia, mostrar pra vocês uma BAP simples, né? Como testar a BAP. E aí o sistema traz várias outras informações, as condições do pedido, né? Isso aqui, se não me engano, seria isso aqui. A aba de condições. Tá? Então tá aqui. Vejamos. PBXX. Então tá aqui o preço bruto, 100 euros. Né? E aí se empurrar aqui pra direita, a gente vê mais algumas informações. Bom, então o que que eu queria mostrar pra vocês? Justamente esse funcionamento aqui da... Da coleta de dados do pedido de compra. Tá? Então é um exemplo rápido, simples, né? Depois vocês façam os testes, tá? O ideal é até que, se possível, testem as outras BAPs. Tá? Eu peguei essa aqui de pedido de compra. E agora o objetivo é mostrar pra vocês uma BAP um pouquinho mais complexa, né? Vamos tá trabalhando com a BAP que faz movimentação de mercadoria. Ok? Então eu vou sair de compras, eu vou aqui em administração de estoque. E vou nessa aba aqui de movimento de mercadoria. Ok? E aí eu vou tá abrindo essa pastinha aqui, é create from data. O sistema já traz aqui o nome do módulo de função, né? E aí vamos ver se tem documentação. Então tá aqui, ó. O cabeçalho do documento de material, né? Que a gente vai tá criando, ele vai pedir o quê? O posting date, que é a data de lançamento, né? A data do documento, se tiver alguma referência, que mais? Um texto, né? O sistema aqui, ele traz, se você clica lá, ele traz o que significa cada campo. Então, a dica é, estudem os campos, estudem a BAP, estudem os campos que vocês precisam preencher. E outra dica é a seguinte. Utilizem a transação que vocês fariam à mão. Bom, por exemplo, o objetivo aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma, eu vou fazer um, criar um documento de material pra carga inicial de saldo em estoque, né? Então eu vou tá utilizando o movimento 561 pra essa função, tá? Daí esse o objetivo. Bom, eu abri uma nova janela aqui. O sistema tá um pouco lento, eu espero ele abrir. Deixa eu ver. Eu abri uma nova janela. Ah, tá aqui, ó. Ok. Então, é o seguinte. Aqui é a transação MB1C que eu abri, né? Então tá aqui algumas informações que nós vamos encontrar na BAP, né? A data do documento, a data de lançamento, o texto do cabeçalho do documento, o tipo de movimento, o centro, o depósito, né? Então essa aqui é a primeira tela desse documento de material, né? A próxima tela seria o item, né? Então eu diria que isso aqui é o cabeçalho e a próxima tela seria o item. O que que eu vou fazer? Vou chamar a nossa BAP aqui, ó. BAP Goods Movement Create. Vou testá-la. E aí eu vou começar a preencher, ok? Então eu vou começar pelo header, que é o cabeçalho dela. Vou em modo estrutura. Bom, o sistema pede de lado de cara o quê? Posting Date. Então eu vou colocar a data de hoje. 7 de 6 de 2013. Dock Date. Vou repetir a mesma data. E eu vou colocar o header test, que seria, no caso aqui, vamos chamar de teste. Tá? Então, meu cabeçalho, pra mim, só isso é mais que suficiente. Tá? Vou voltar aqui. O sistema pede o quê? O sistema pede o quê? Goods Movement Code. Tá? Esse aqui é o seguinte. Você precisa falar pro sistema qual é o code, né? Que operação que você tá fazendo. Como eu quero fazer outros recebimentos, outras entradas, né? Então eu vou estar utilizando o 5, tá? Então aqui, nesse endereço aqui, ó, no blog, vocês podem ver passo a passo como que é feita essa tarefa, né? Que eu tô fazendo agora. Tem toda a documentação aqui por escrito, né? Inclusive, tem essa listinha aqui. Então é importante ter essa lista. Sem elas... Então, por exemplo, se você precisa fazer entrada de mercaderia contra o pedido de compra, então você vai estar utilizando o GM Code 01. No caso aqui, eu vou estar utilizando realmente o 05. Então eu vou preencher. Vou voltar. Então já tá preenchido. E agora eu vou preencher o meu item, né? O que o sistema quer saber? Qual que é o código de material, né? A planta. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir uma outra janela aqui. Vou chamar a transação MM60. Vou usar esse material aqui. Tá? O final 11. É uma matéria-prima. Deixa eu dar uma olhadinha quanto eu tenho em estoque desse material. Então eu não tenho nada. Então perfeito. Então é um bom exemplo. Como eu não tenho nada em estoque, na hora que eu fizer a carga de saldo inicial, eu vou ter uma quantidade aqui. Nós vamos atualizar a minha visualização aqui do... A minha visão geral do estoque. E aí nós vamos ter a quantidade atualizada. Então, ok. Então já temos o material. A planta é a 0100. O meu depósito é o 001. Lote. Esse material é administrado por lote. Eu posso falar que é um lote inicial. Tipo de movimento, 561, que é o registro de saldo inicial. O que mais? Aqui, se eu tivesse fornecedor, não tenho. Se eu tivesse toque especial, não é o caso, né? A quantidade. Eu vou colocar aqui 10 peças. Ok. Deixa eu ver o que mais. Tem vários outros campos. Como eu disse, precisa estudar para entender o que significa cada campo, tá? Mas para o registro de saldo inicial de estoque, só isso aqui é mais que suficiente. Vou dar um ok e vou voltar. Bom, teoricamente eu estou com todos os campos preenchidos. Se eu esquecer de preencher algum campo, o sistema certamente vai dar uma mensagem de erro avisando que faltou alguma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos forçar que o sistema dê uma mensagem de erro. Eu vou colocar aqui que eu estou lançando em setembro de 2013. Tá? Meu posting date. Ok? Como nós estamos no mês de junho, é impossível fazer esse lançamento. Então, já rodei. E aí o sistema já deu um resultado aqui, ó. Ele deu um return. Vamos dar uma olhada no return. E aí é realmente um erro, ó. Erro M7, 53, né? O código do erro. Ele fala que só é possível filtrar registros nos períodos de junho, né? Ou maio de 2013 na empresa SN01. Então, é só um teste que eu queria fazer. Mostrar para vocês como que ele se comporta, né? É a mesma coisa. Se eu tiver esquecido de preencher algum campo, ele vai dar um erro também. Então, vamos voltar agora com o período correto, que é o mês de junho. E vamos executar novamente. Bom, tá executado. O que o sistema fez? Ele já girou aqui o número do meu documento de material. Seria o 49.000 e, afinal, 101 aqui. Estou copiando esse número, né? Bom, se a gente for aqui na MNBE e mandar atualizar, ele deveria trazer a minha quantidade nova, certo? Mas não trouxe. Por quê? Porque está faltando uma etapa que é super importante. Que é o commit. A gente chama de BAP Transaction Commit. É essa BAP aqui que vai efetivar a operação, tá? Se a gente for na transação MB03 e colocar o número do documento que a gente acabou de gerar, o sistema vai falar que ele não existe. E realmente não existe. Ok? Bom, então como é que eu faço para fazer com que a BAP funcione? Eu quero que a BAP gere o documento em modo de teste aqui, né? Eu não quero criar um programa, é só... E depender desse programa para criar o documento de material. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar. Vamos chamar de teste... Teste 1, tá? Esse teste que eu estou salvando, o que ele vai fazer? O sistema vai guardar aqui no meu diretório. Ele vai guardar o quê? Todas as informações que eu preenchi, tá? Então já está tudo preenchido. Perfeito. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos na transação EC37. E aí nós vamos fazer o seguinte. Uma sequência de teste. Fazendo a fusão de duas BAPs, tá? A primeira BAP é realmente a criação do documento de material. E a segunda BAP é a commit. Então, vamos ver se eu lembro como é que faz isso. Então está aqui, ó. Módulo de função, testar, sequência de teste. Então eu vou colocar a primeira módulo de função aqui. A primeira BAP, né? E a segunda BAP vai ser transaction commit. Vamos ver se eu acerto, porque faz tempo que eu não faço isso. Bom, para testar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o meu índice de teste. E aí, teoricamente, na memória, o sistema deve ter guardado duas BAPs, tá? E aí eu vou tentar agora executar e fazer em sequência, tá? Então eu dei F8 aqui. Vou voltar. E vou dar efeito de novo. E aí... Foi rápido demais, né? Mas eu acho que deu certo. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar agora na transação MMBE. MMBE e mandar atualizar. E... E está aqui. Demorou um pouquinho para atualizar a base de dados, mas deu certo. Atualizou. Então está aqui, pessoal. Através de um simples teste, né? De um módulo de função, né? Chamando duas BAPs, o sistema efetuou a transação. Usando as informações que eu queria. Se eu clicar aqui com o botão direito em exibir os movimentos de mercadoria, eu vou encontrar o documento que foi criado agora, que deve ser o final 102. Então é esse mesmo. Está aqui. Vou dar um duplo clique nele. E aí vai demorar para abrir, né? Eu vou então por outra transação. Vou para a transação antiga. MB-03. Vamos no cabeçalho. Então todas aquelas informações que eu coloquei ali na BAP, o sistema trouxe aqui, ó. Data do documento. O ano ele traz automático, né? Data de entrada, né? Data de lançamento. A hora ele trouxe automático. Data de entrada, data de lançamento. Eu entrei, na verdade, com duas informações. Data do documento e data de lançamento. O que mais? E aí o item foi aquele que eu digitei mesmo, né? O código do material. O sistema trouxe automaticamente o texto breve. Eu coloquei o lote, né? Vocês lembram? O centro e o depósito. E o claro tipo de movimento. 561. Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz um exemplo bem simples, né? Agora imagina o seguinte, né? Como que eu posso usar isso, né? Pensem nas possibilidades, né? A gente pode fazer o seguinte. Vamos supor que estamos num projeto, e aí é de um projeto de implantação, ou então eu estou fazendo a migração, pronto. Estou ampliando, estou criando um novo centro, uma nova filial, e aí eu preciso fazer uma carga inicial de saldos, né? Como que faz isso, né? Pode-se criar realmente um programinha ABAP, que vai trabalhar, vai poder trabalhar com essa ABAPzinha aqui. E aí o programinha, o que ele vai fazer? Ele vai ler uma planilha em Excel, né? Nessa planilha em Excel eu vou ter todos os códigos materiais, todos os centros, todos os depósitos, todos os lotes, se for o caso, né? E todas as quantidades iniciais. E aí o que o programa faz? Leia esse arquivo em Excel, chama a ABAPzinha aqui, e vai criar um documento de material fazendo saldo inicial de carga. Ok? Bom, basicamente é isso, tá? Obrigado por terem assistido e até a nossa próxima dica.